Eu tava em quatro minutos Vai, 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 tira, tira E aí, Darlano Eu pensei que tava em quatro minutos Cinco horas da tarde, ó Cinco horas da tarde, ó Cinco minutos Cinco minutos Pareceu aqui, cinco horas da tarde Oxa aí dentro, aí começou de novo, ó Desredo aí É, Vitor Rui da besta fera Ei, Galen Apareceu aqui, cinco horas da tarde Não tem aí, quando saiu aí Continuou de novo, de zero Mas tava em três minutos e meio Tava em três minutos e meio Apareceu aqui, cinco horas da tarde Não sei o que diabo Aí, passou Aí eu apertei de novo pra começar do zero de novo Vitor Rui do satanás 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 Ei Renato, tá preso Não batendo nada Não batendo nada Dá até dar festa Não pode ir tudo não, hein Pera aí, vai Pera aí, tchau Bora, bolo Ei, bolo de bolo Aaaaaaaah Ele não conhece a safada não na aljeta Ele não conhece a safada não na aljeta Tem pipa, ó Tem pipa Vai, 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 ó Vamos amor Bolaço Ai meu senhor o lejado safado Quem? Por que não assim? Leirado, safado. Quem é o Leirado? Ele pegou o Leibur da Pé! Ele pegou o Leibur da Pé! Ah! Está vendo? Está vendo? Vem! Para ver que não passava por tu, hein? Não, meu amor! Dando que não pijanato, maravilhoso! Ei, Renato doido com 600! Ah! Deixa eu rogar contigo! Vou quebrar ele! Para quebrar a veia! Ah, os cabos! Quem foi que disse que os negros não pegam a outra pancada? Só não vai pro gol mais! Mas a pancada ele pega! Os negros não põe fora! Os negros não põe fora! Os negros não põe fora! Está entendendo não, Lezardo? Os negros não põe fora! Os negros não põe fora! Eu vou levar! Dois minutos! Dois minutos! Dois minutos, cinquenta! Dois minutos, cinquenta! Dois minutos, cinquenta! Eu gosto, ta matando né? Lato de coração cachorro, lato de coração Miau gato de coração O nego deu no peito dele Tá com vontade de gritar hoje Ah, a gente tava tentando tirar foto Meteu o pau no cu dele Cala daí rapaz, o time melhor aqui é o nosso Melhor jogar no mato É o que mais sato, mas tava ganhando Quantas vezes a gente viu jogando lá no ataque Ai, já dá pra tirar É, bicho, pônei bola Ai, achei bom um pouco Ei, você é do mesmo? Tá morrendo toda a rima Ele arrevechou Eu pôs sua virada arrombando ele Joga o papinho pra pé Joga o papinho pra pé Eu sei onde é que eu jogo minha pica Eu sei onde é que eu jogo minha pica Miau Tá dando a brigar com o Lens que tá aí, ó É morrgoso Briga não, tá aí matando Cabotinho pra pica Olha lá Briga da besta Ela tá aí matando com o Lens que tá aí Vai lá briga É briga É briga Tem que ganhar a cabeça das temões Se não fosse Tem que ganhar a cabeça das temões Se não fosse Ai, tem que ir embora A mulher, viu Tá com oito Tu Iliardo Não, não botar outro cabra Tu tá chamando, Lens? Ei, Damião tá esperando entrar Damião Aaaaaaah Quase é no gol Tu tá aí, ele chama aí Baraneguinho Vai dar um gol e vital Vai pro gol Vai pro gol, coleira Vai pro gol Ei, Juliano Ei, Juliano Tu chora com uma poladinha redessa Tu tá chorando Esse ladrão já era pra ter saído Já Ei, Fabiano Com a cabeça de baixo Ô, Fabiano, quebra o cabo, quebra a bola É só pra mim Eu acho que eu já não marquei Só que eu fui pra vocês não entrarem mais É, né Filandro Quanto? Nove minutos Porra, acabou Desgraça Oxe, é derda Dez ou dois Dois Ô, Tocena aí Já tá em quanto? Aaaaaaah Que tá em seis Que barrui do cão É com três e meio Joga no mato Nove e meio, macho só dá Tem que dar cachaça na Tiel amanhã Pra jogar Quanto é com seis e meio macho é que dá Ei, Damião Damião, tu não sabe o que é que tem a pragar em todas as coisas, Damião Ei, Damião 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 Ei, Damião Cala a boca aí, agora é o time de Damião Damião bota o time pra ele entrar, não recupe lá atrás não Ei, Damião Ei, Damião Tu não sabe o que é que tem pros costas Hã? Com a camisa Gala cega Ih, Damião O cruzamento é dois, eu perdi Damião disse, entra eu, tu, com o Juvão e o menino Me te lascaram, que é o time de Damião Eu tu e os cabelos de cã, hein Olha a cara de matando E tu não sabe não, hein, pá Ai, Damião tem um matando Ô, Geraú Não era o time de Damião, Joga, mano? Pé do satanás Não era o time de Damião? Não fica zoadando aí, mano Não é eu, ele não, mano Que ele gambou agora, não foi, mano Uh, 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 uh É porque ele pesou que foi bom. Mão da onde, Vital? Pilantra. Tu é doido, menino? Vem, vem, vem. Pilantra. Vai, vai, vai. Chega! Chega na pião. Chega na pião, ele vem aqui. Ei, Matheus, segunda, tu vai pra escola, Matheus? Deixa o livro. Deixa o livro? Segunda. Deixa eu deixar o meu só a quarta, macho. Acabou, né? Já a segunda, meu. Acabou, não, macho. Acabou, não, macho. Vai! Paca, picos, calma. Tu monta até o time pra entrar, meu. Do time de perder. Aí entra aí o Ju, vando teu time e os cabinhos aí, ó. Quante forma, Matheus? Então, não é isso que eu tô dizendo a Elio? Ó. Aí ele chamou eu e o Gilvão. É um menino. Vai! 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 Foi lá! Foi lá! Foi lá! Não, marquei, mano. Nem cobrou o mando, não? Um, dois, dois... Ah, ladrão! Pô, tô no lugar de tudo, meu. Aí, eu tô ferro. Ei, tio, nunca vim falar que bebe jogava bola, não, viu, Natheus? Aí, negão, aí, Natião, negão. Ó, neguinho. Que jeito, Natião, no meio do canto. Parece um extraterrestre, né? Esse animal está certo. Natião, o extraterrestre. Ei, é só cobrar aí, hein? Cobrou aí, acaba. Acabou, hein? Acabou! Acabou! Acabou!